uma série de inovações e dizer em alto e bom som que amanhã vou botar nesse plenário aqui para os que não acompanharam a reunião da saúde com o doutor Galeno lá, eu vou passar aqui, vou botar aí para que todo mundo veja o que é a saúde de Fortaleza, que é um projeto para ser a melhor saúde do nosso nordeste do país. Hoje já ocupa um espaço muito, tomando conta da saúde do estado do Ceará, não é nem só de Fortaleza, a prefeitura de Fortaleza está tomando conta da saúde do estado do Ceará, principalmente a oncologia, traumatologia, UTIs, etc e tal. Então vereador Didi, eu queria lhe parabenizar por fazer o povo reconhecer ou ver o que o prefeito de Fortaleza está fazendo. Vossa Excelência disse muito bem, eu e Vossa Excelência, às vezes não revezamos, às vezes não, não dá para acompanhar o sarto. É uma inauguração 9 horas da manhã, onde a gente tem que estar aqui. Uma inauguração 5 horas da tarde, que a gente às vezes ainda está aqui. E uma noite, que você já está cansado, mas a gente vai. Uma coisinha que é verdade, mas assim, o líder do governo, Carlos Mesquita, ele estava acabando de falar aqui agora recentemente, né, na questão da saúde, a qual, gente, eu não vejo essa questão ser solucionada. E assim, eu não entendi muito bem, líder do governo, vereador Carlos Mesquita, a qual eu tenho uma autoestima por você, gosto muito de você. Mas assim, tem coisa que você fala, que eu fico assim pensando, acabou de falar, eu sou mal os meus ouvidos, mas você acabou de falar que a prefeitura está cuidando até da saúde do Estado. Aí assim, onde eu moro, no meu bairro, eu não estava realmente participando dessa reunião da saúde, porque eu participava da reunião, sabe, vereador Julierme, e está só ouvindo falácias, promessas. Não, eu não sou mulher de promessa, nem de prometer aquilo que eu não posso. Eu sou mulher de agir, de ouvir a minha comunidade, de ouvir o meu povo e ouvir que não tem, não tem remédio, não tem medicamento, não tem remédio e medicamento, que eu quero dizer o seguinte, remédio descontrolado, não pode faltar. Vou lhe explicar aqui, vereador Carlos Mesquita, que eu atendo e eu queria saber e parabenizar também ao mesmo tempo, o vereador também, líder do governo, né, o Didi Mangueira, falando aqui, que coisa maravilhosa. Quero muito que isso aconteça no meu bairro, porque eu escuto, atendo o meu povo. É muito melhor atender a necessidade do povo, que está na ponta, que está indo para a atenção primária e que não tem medicamentos controlados, como losartana, medicamento simples que eu compro, civastantina, que é para diabetes também, e medicamentos que não poderia faltar de maneira alguma, porque só quem tem uma criança autista, vereador Juliano, sabe o quanto sofre. Porque assim, vamos ser sinceros, não adianta estar mentindo para a população, promessa, ah, porque está construindo um posto de saúde tal, porque o posto de saúde tal, ele tem tudo. Meu amigo, pelo amor de Deus, vamos para a realidade. Eu convido a Vossa Excelência para ir fazer parte comigo na segunda-feira à tarde, na minha casa, porque eu atendo lá, meu querido. E eu faço questão de convidar ela para ele ouvir meu povo ali na ponta, o povo que está sofrendo.